Olá, amiguinhos! Tudo bom com vocês? Vou filmar pra vocês aqui como que eu faço pra dar a comidinha da Duda, ok? Dudinha! Dudinha! Du, tá com fome, amor? Tá? Ó, pessoal, eu compro dessa pastinha aqui pra ela. Aí eu tiro um pouquinho, uma colher. Olha a carinha dela. Du, ó, seu papá. Aí eu venho aqui. Vem cá! Vem! Vem, Du! Aí eu venho aqui. Não, espera! Se deixar, ela quer comer só a pastinha. Ela é muito safadinha. Aí eu venho aqui e misturo. Misturo a pastinha com a raçãozinha dela. Ela come só a ração também, mas ela prefere comer com essa pastinha. Então, eu compro a ração e compro a pastinha. Eu compro um quilo de ração e compro uma pastinha daquela. E a Dudinha come isso daí durante 15 dias. Então, ela come bem pouquinho, né, Du? Pode comer! Come tudo! Bom, pessoal, é assim que eu faço pra dar comida pra Dudinha, tá bom? Deixem seu like, compartilhem, comentem aqui no vídeo e tchau, tchau! Até semana que vem!